Quando a polícia te abordou que você estava comprando uma caixa roubada, você estava indo pra onde? Motel. Pro motel? Fazer o que? Sex. Com esse menino aqui? Você estava indo pra onde, maluco? É na AP, senhor. Na AP? Sim. AP é o nome do motel? Isso. Fazer o que no motel lá? Todo mundo faz, senhor. Você conhece o namorado dela? Não, senhor. Você acabou de falar que conhece. Conhece o namorado dela? Conheço. Então você ia furar o oi do namorado? Não, senhor. Uai? Sou amigo dele, senhor. Ah. Só você que ia furar o oi do seu namorado. Como é o nome do seu namorado? Samuel. Samuel? Quanto tempo você está junto? Cinco minutos. Ele faz o que da vida, esse Samuel? Ele trabalha. Trabalha? Tá vendo aí, Samuel? Você? É corno. É corno, mas a polícia militar de Tocantins... Te salvou de um chifre. Te salvou. Vocês iam comprar essa caixa de som roubada por quanto, maluco? Vinte reais. Tocantins. Obrigado.